Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim! Hoje vou apresentar para vocês mais uma receita. Tamo junto, hein? Hoje vou mostrar para vocês como se faz uma delícia de bolo, um bolo pamonha. É fantástico, delicioso! Tá curioso? Vem comigo! Bem pessoal, agora vamos iniciar aqui forrando a nossa forma. É uma forma furada, ela mede 22 de diâmetro por 8 de altura. Então aqui eu tenho aqui a nossa palha, já retirá-la do mínimo. Então nós vamos colocar a palha, vamos forrar a forma com essa palha. E detalhe, ela está enrolada dessa maneira. Se você colocar ela assim, ela não fica, tá vendo? Ela não fica. Então tem que ser ao contrário, você tem que inverter a parte de dentro, vai entrar na forma. Olha cá! Viu aí como é que fica? Só que tá muito longo isso aqui, então eu vou cortar um pouco. E vamos procurar deixar as palhas do mesmo tamanho. Vou fazer aqui mais uma, eu já tenho aqui uma cortada, já tenho aqui uma outra cortada, já na medida. tá? Então aqui ó, a parte de dentro da palha, ela vai entrar em contato com a forma. Dessa maneira aqui ó. Viu aí pessoal? Precisa untar a forma? Não, eu vou untar certamente só essa parte aqui ó. Essa parte aqui vai ser untada. Então aqui está a nossa forma totalmente forrada com a palha. Bem, eu agora vou untar essa parte aqui, ok? A parte do furo, eu vou untar com margarina. Mas você pode untar com manteiga, você pode untar com óleo, fica a seu critério. Bem, agora vamos preparar a massa da pamonha. Três ovos, inteiros, o açúcar, um copo e meio de açúcar, o copo é americano, ou xícara, tanto faz, que a medida é a mesma. O leite de coco é meia xícara de leite de coco. O fubá, vamos colocar aqui o fubá, que é um terço de xícara. Vamos colocar o óleo, eu estou usando óleo de milho. Meio copo de óleo de milho. Um terço de copo americano de queijo parmesão ralado. E agora vamos acrescentar o milho. Aqui, aproximadamente, são três xícaras de milho, viu pessoal? Bom, agora vamos bater, até que a massa fique totalmente homogênea. Bom, para finalizar agora, vamos adicionar o fermento. Eu bati até então por um minuto. Agora vou dar uma batida rápida, por conta do fermento. Bem, aqui está a nossa massa pronta. Agora vamos acrescentar aqui a massa na forma já protegida aqui pela palha do milho, né? Bem, agora vamos levar ao forno por 40 minutos a 160 graus. Pessoal, assim ficou o bolo de pamonha. Lindo e maravilhoso, cheiroso. Está sentindo o cheirinho aí? Ah, aqui está um cheirinho maravilhoso. Pessoal, vamos deixar de delongas e vamos virar esse bolinho. Olha aqui como é que ele vira fácil, ó. Você bota a mão aqui, minha mão está limpa, hein? E você faz isso, olha aqui, que maravilha. Olha que coisa linda aqui. Viu lá? Viu lá? Olha aí, você joga agora o prato aqui em cima e faz isso. Olha só. Que bolo bonito! Bem pessoal, agora vamos cortar aqui o nosso bolo pamonha. Ele deve estar maravilhoso, a cor dele está fantástica. Vamos aqui cortar, vou arrear aqui essa palha para poder cortar direitinho. Agora, vamos colocar aqui a nossa espátula para ver se eu consigo puxar ele aqui para fora. Olha lá, olha lá! Que maravilha! Bem pessoal, agora é aquela hora chata que vocês não suportam, né? Até porque vocês não estão aqui. Vamos à hora da prova. Olha que maravilha! Olha que delícia! Olha como é que ele está! Fofinho! Molhadinho! Olha só, gente! Vocês... Vocês estão... Servidos! 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 Hum! 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 Esqueci do café! Essa... Essa prova... ... merecia um café! Mas tudo bem! Olha... Fantástico! Faça, essas agora, essa é uma época boa! Época do frio! Pra você saborear? Esse bolo pamonha! Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Não esqueça de dar aquele joinha! Fiquem com Deus! Um beijo a todos, e não se esqueça Viva a Vida!